Vamos então ao nosso questionário da lição número 1 O livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito Aí você vai responder conforme a revista da CPAD deste primeiro trimestre de 2014 onde estamos estudando aí a respeito do livro de Êxodo A primeira pergunta aí está dentro do textuário para completar E José fez jurar os filhos de Israel dizendo Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui Gênesis 50, 25 Agora dentro da verdade prática a segunda pergunta aí para completar Os propósitos de Deus são imutáveis e se cumprirão no tempo determinado por Ele Agora dentro da primeira parte aí o livro de Êxodo Pergunta número 3 Qual o significado da palavra Êxodo e qual o propósito do livro de Êxodo O vocábulo Êxodo significa saída O livro de Êxodo foi escrito por Moisés e segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus pelos quais Israel foi liberto do Egito Este livro figura a redenção Segundo o dicionário Wycliffe O conceito de libertação da morte da escravidão e da idolatria é encontrado ao longo de todo o livro Pergunta número 4 Em que época foi escrito o livro de Êxodo? Então o livro de Êxodo foi escrito entre 1450 e 1410 a.C. Pergunta número 5 Nesse livro vemos como os hebreus foram duramente afligidos por faraó Êxodo 1,14 Como escapar de tão grande opressão? Para os israelitas seria impossível Somente Deus poderia resgatá-los Somente o Pai também poderia ter nos resgatado do pecado e do mundo Cristo morreu na cruz para nos libertar do poder do pecado Ele morreu em nosso lugar Pergunta número 6 O que fez o povo hebreu ao ser cruelmente oprimido pelos egípcios? Nessa grande angústia reclamou ao Senhor E a palavra de Deus nos diz que ouviu o Senhor o gemido do seu povo Êxodo 2,24 Não desanime O Senhor ouve suas súplicas e está atento às suas dores Deus já estava providenciando um libertador para o seu povo Como nos ensina a verdade prática desta lição Os propósitos de Deus são imutáveis e se cumprirão no tempo determinado por Ele Parte número 2 Foi isso o nascimento de Moisés Pergunta número 7 Qual era a situação dos israelitas no Egito? Eles frutificavam aumentaram muito e multiplicaram-se Foram fortalecidos grandemente e a terra se encheu deles Essas mesmas bênçãos Deus tem hoje para a sua igreja Pergunta número 8 O que significa as seguintes palavras do texto bíblico de Êxodo 1,7 Complete Frutificaram Aumentaram muito Multiplicaram-se Atos 9,31 Lucas 14,22,23 Este foi um crescimento vertiginoso Que Deus nos faça crescer na igreja em quantidade e qualidade Agora fortalecidos grandemente Na esfera espiritual uma igreja deve sempre fortalecer-se em Cristo 1 Pedro 5,10 Filipenses 4,13 Lembremos-nos sempre de que a nossa fonte suprema e abundante de poder é o Espírito Santo Efésios 3,16 Zacarias 4,6 Agora a terra se encheu deles A igreja precisa se encher não só em determinado distrito município estado região país e continente mas em todo o mundo Marcos 16,15 Atos 1,8 Pergunta número 9 O que fez Faraó preocupado com o crescimento dos hebreus? O que isso significa e qual o livramento de Deus nessa ocasião? Então Faraó deu uma ordem às parteiras no Egito para que todos os meninos israelitas recém-nascidos fossem mortos Porém as parteiras eram tementes a Deus e não mataram as crianças Êxodo 1,17 21 Faraó voltou à cena macabra ordenando aos egípcios que todos os meninos dos hebreus fossem lançados no rio Nilo a fim de que se afogassem ou que fossem devorados por cocodilos Êxodo 1,22 Isso mostra o quanto esse rei era cruel e maligno Atualmente esta atrocidade está generalizada Muitas crianças estão sendo mortas vítimas do aborto É um infanticídio generalizado e legalizado pelas autoridades O bebê Moisés foi salvo da morte porque seus pais eram tementes a Deus Precisamos de pais verdadeiramente cristãos para que possam zelar pela vida de seus filhos como Moisés foi preservado da morte Os pais de Moisés pela fé em Deus descumpriram as ordens do rei e esconderam o bebê em casa Hebreus 11,23 Por mais um milagre de Deus o neném Moisés continuou sendo criado pela própria mãe Êxodo 2,3 a 10 Pergunta número 10 Qual o exemplo a ser seguido dado pela mãe de Moisés Êxodo 6,20 Joquebede aproveitou cada minuto que passou ao lado do seu filho para ensiná-lo acerca de Deus da sua palavra do seu povo do pecado das promessas divinas e da fé no Criador Sem dúvida é um exemplo a ser seguido Pergunta número 11 Qual o milagre de Deus operado através da filha de Faraó? A filha de Faraó desceu para se banhar no Rio Nilo e teve uma grande surpresa Havia ali um cesto com um bebê Deus tocou no coração da filha de Faraó para que adotasse o menino hebreu Certamente a princesa sabia das ordens do seu pai contra os cristianitas Operando o Senhor quem impedirá? Isaías 43,13 Deus em sua bondade usou a filha de Faraó para que encontrasse alguém a fim de criar o bebê Moisés Tal pessoa foi justamente Joquebede a mãe de Moisés Há uma recompensa para os pais piedosos e obedientes Pergunta número 12 Você tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos? Então a resposta aí é pessoal Você responde sim ou não ou de vez em quando Parte número 3 O zelo precipitado de Moisés e sua fuga Êxodo 2 de 11 a 22 Pergunta número 13 Como Moisés é levado ao palácio? Êxodo 2,10 E qual a providência de Deus em sua vida? Então apesar de ter sido adotado pela filha de Faraó Moisés foi criado por sua mãe Não sabemos quanto tempo ele ficou na casa de seus pais Porém em determinado tempo o menino foi levado para o palácio Deus cuidou de Moisés em cada etapa de sua vida Ele também tem cuidado de você Todos os acontecimentos em sua vida são parte do plano do Senhor Não desanime Deve ter sido difícil para Moisés deixar a casa de seus pais Entretanto no tempo certo ele o fez Pergunta número 14 Como foi o preparo de Moisés no Egito? Êxodo 3,9 e 10 Para a longa jornada conduzindo Israel no deserto para a terra de Canaã Então Moisés passou a juventude do palácio real Como filho de uma princesa egípcia ele frequentou as mais renomadas universidades egípcias inclusive a de On Atos 7,22 Gênesis 41,45 O Egito era então uma potência mundial Na educação superior egípcia se estudava descobertas arqueológicas administração arquitetura matemática astronomia engenharia etc Esse conhecimento adquirido por Moisés empregado com sabedoria foi muito útil em sua missão posterior de libertador condutor escritor e legislador na longa jornada conduzindo Israel ao deserto para a terra de Canaã Deus pode utilizar nossas habilidades adquiridas em benefício de sua obra Pergunta número 15 Como foi a fuga de Moisés? Êxito 2,11 a 22 Moisés foi criado como egípcio porém ele sabia que era hebreu estava no Egito mas não pertencia àquele lugar Certo dia ao ver um egípcio maltratando um israelita Moisés tomou as dores do seu povo e resolveu defender um dos seus irmãos Moisés acabou matando o homem e enterrando o corpo na areia ele queria libertar o seu povo pela força humana mas a libertação viria pelo poder divino e sobrenatural para que ninguém dissesse nós fizemos nós conseguimos Moisés assim como os demais hebreus precisava ver e saber que foram o Senhor que os libertaram Deus nos libertou da escravidão do pecado somente ele poderia quebrar o terrível jugo do pecado que estava sobre nós não demorou muito para Faraó descobrir que Moisés mataram um egípcio ele deveria ser preso e morto então com medo fugiu para Midian êxodo 2.15 pergunta número 16 o que aconteceu com Moisés em Midian e o que isso pode significar? ali foi convidado para a casa de Getro um sacerdote Moisés casou-se com uma das filhas de Getro e constituiu uma família longe da casa dos seus pais e do seu povo teve que ir para um lugar desconhecido e tornou-se um estrangeiro mas tudo fazia parte do plano de Deus em Midian Moisés pôde comprovar o cuidado providente do Senhor por ele talvez você tenha que ir para um lugar distante todavia não tenha medo Deus está com você pode ser parte do treinamento do Senhor em sua vida agora dentro da conclusão pergunta número 17 para completar ao estudar os primeiros anos da vida de Moisés vemos que o Senhor tem um plano definido para cada filho seu é nosso dever obedecer a Deus mesmo com nossas imperfeições assim como fez Moisés conseguimos fazer isso pela poderosa presença em nós do Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem atos 5.32 glória a Deus aleluia humm